Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Wiki Convida, que é uma série sobre ciência e Wikipédia. Meu nome é Thiago e nessa série eu chamo colegas e amigos para falar um pouco sobre o mundo científico e usar essa expertise para melhorar o ecossistema do conhecimento coletivo na Wikipédia e em outros sistemas Wikimedia. Essa live é apoiada pelo Wikimovimento Brasil, que é um grupo de seres humanos no Brasil que edita Wikipédia e serviços parecidos. E basicamente tem duas sessões, né? Na primeira meia hora eu vou conversar com a pessoa de hoje sobre ciência e depois, na outra meia hora, a gente vai editar o Wikipédia. E a pessoa de hoje é o Guilherme Toredo. Muito obrigado por aceitar o convite aí, Guilherme. Ele é biólogo pela USP e a gente vai falar um pouco mais sobre a vida dele já já. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade também. E pessoal, só para falar, é uma conversa aberta, então se vocês quiserem mandar um alô no chat e perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, sinta-se à vontade. Só não vale perder muito a mão, mas pode perder um pouquinho, assim, é tranquilo. Beleza? Acho que antes da gente começar a falar de ciência, a gente vai falar de bivalves, vai falar de moluscos. Acho que é legal falar um pouco sobre os outros lados da ciência, assim, né? Porque você, assim como eu vi lá da USP e tal, e da biologia da USP, sim. Então, pode falar um pouco para a gente sobre o curso de biologia da USP, sim? Como é que é essa experiência? É maravilhoso. Antes eu vou me apresentar, né? Eu sou mestrando lá no Instituto Sonográfico da USP também. Me formei na biologia da USP, né? O IB. E, como o Thiago já falou, estou trabalhando com bivalves e a gente vai falar um pouquinho mais deles depois, né? Mas, sobre o IB, né? A minha graduação foi bem comprida. Eu fui aquele aluno que, vamos dizer assim, fez hora extra. Eu entrei em 2011 na biologia e me formei na prática no passado, né? Nos dois, né? Licenciatura e bacharelado. E, então, acabei vendo muita mudança, assim, nesse tempo, né? Foram quase 10 anos nisso, né? Então, vi muita mudança, tanto no Brasil, quanto na USP, né? Em São Paulo, muitas coisas. Desde mudanças pequenas, como, por exemplo, né? O acesso ao campus lá da USP era super difícil. Não super difícil, né? Mas melhorou muito, porque não tinha metrô, né? Agora tem, coisas assim, né? Até coisas, né? De investimento. Eu comecei a... Eu vi uma montanha russa de investimentos lá na USP, que foi muito interessante, assim, de ver, né? Porque, quando eu entrei em 2011, se não me engano, a gente estava já na reitoria do Rodas, né? E também governo Dilma. Tudo dava um investimento forte em ciência, investimento forte na USP também, né? E, então, você via financiamentos em muita coisa. Você tinha Ciência Sem Fronteiras, você tinha laboratórios sendo criados, reformando. Você tinha muita coisa, assim, né? E, consequentemente, eu não sei dizer se isso... Corroborando os dados, assim, né? Mas esse financiamento, acho que trouxe um aumento de pesquisa, de quantidade de alunos de mestrado, doutorado, assim, enorme. E aí, a partir de 2013, né? Um monte de crises, etc, 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 etc. Você começa a ver isso caindo vertiginosamente, assim, né? Principalmente agora, que a gente voltou aos patamares de 2000, né? Dez anos antes de eu entrar. Deu uma mudada, né? Enfim, mas é... É meio osso, mas assim, ainda assim, ainda dá para fazer ciência, né? Eu continuo lá na USP, você continuou na USP, a gente já tem muito recurso bacana. Eu acho que uma coisa legal da USP é que tem um campus com bastante gente, as pessoas se integram, é um lugar unido. E aí, eu queria falar um pouco mais sobre o lugar onde eu conheci o Guilherme, que é o CEA da Bíblia, especificamente, né? E a gente pode ignorar, mas o CEA da Bíblia tem um... As pessoas podem não reconhecer, mas tem um papel muito importante na ciência brasileira e na vida dos alunos de graduação, da Biologia, do I.O. e das Ciências Biomédicas, que é um lugar que as pessoas se encontram. Eu queria contar um caos, para começar aqui. Que é... Todo mundo na Biologia acaba tendo um apelido, de alguma forma. E o meu orientador de doutorado, o professor Sênior da USP, também tem seu apelido. Não vou contar aqui em respeito. Mas quando ele era da Biologia da USP, ele participou de uma galera que criou um happy hour, que o pessoal chegava para tomar um Guaraná e jogar um totó, um pê-bolas, às quartas-feiras, que é o Vila. E muitas conversas foram trocadas nesse Vila, então está formando gerações científicas há muitos anos. E acho que essa é a primeira causa, que se encontrar um biólogo da USP, seja na CPI, seja em uma palestra, ele provavelmente, em algum momento, jogou pê-bolas. Ela jogou pê-bolas, jogou o totó. E provavelmente tinha um apelido na graduação. E... Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o seu apelido e sobre a história dos apelidos, basicamente. Eu não vou te chamar mais de Guilherme a partir de agora, vou te chamar pelo apelido, que é como conhece. Que é Esponja, no caso. Bom, maravilha. O meu apelido, eu gostaria que tivesse uma história mais convoluta, cheia de coisas. Foi porque alguém queria, basicamente. Então, você tem normalmente três tipos de apelido lá na biologia. Você tem um apelido que não tem muito mais história, alguém já queria, ou, por exemplo, você faz uma junção de palavras do pai e da mãe, as pessoas que te adotam lá. Ou você tem uma história pessoal, super a ver com você, com não sei o que, beleza. Que é legal também. Ou, né, completamente aleatório, às vezes. A pessoa se atrasou na fila da matrícula. Então, essa pessoa é o atrasão, sei lá. Mas, no caso do meu, Esponja, é basicamente de sugar bebida. Eu nunca fui de beber muito, mas, assim, a pessoa que queria me adotar já queria dar esse apelido de qualquer jeito. Não sei se era um meme na época. Porque eu comprei um calouro pra colocar o apelido, né? Você fica... Quem será que vai ser o... Exatamente. Na verdade, antes de eu ter meu apelido de Esponja, era o professor GPS, que é um amigo meu agora, inclusive. Porque a pessoa que adotou ele chama Perdida, ela quis adotar o GPS. Basicamente. Só que aí me adotou, esqueceu, encontrei a pessoa que me adotou no final, direito, e me deram o nome de Esponja. Que ele saiu perguntando pros calouros, pros bichos, né? De... E aí, bicho, você bebe? E aí, não. E aí, bicho, você bebe? Não. Eu falei sim. Foi o primeiro que falei sim. Eu faço o que 90% da população faz. O que é legal, é maneiro que esses apelidos é... Mudou muita coisa na USP, mas isso é uma coisa que é constante há muito tempo, né? É uma coisa da biologia de muito tempo. E tem uma história, assim. Então, como é que é essa história, mais ou menos, dos apelidos? Como é que surgiu essa ideia dos apelidos na biologia da USP? Então, eu não sei a veracidade nisso, né? A gente... Do que eu sei, tem até documentos, assim, relatos da época da ditadura que contam isso, assim. Mas tem a ver com esse período histórico do Brasil, né? De perseguição política, principalmente de alunos, né? Que tiveram uma participação importante, né? No Diretas Já, enfim, né? O que eu sei vagamente. Não sou uma pessoa muito fanática em história, assim. Mas do que eu sei, foram usados como pseudônimos, assim, né? Para as pessoas poderem compartilhar cartas, telefonemas, coisas assim, usando um código, né? E esse código é você substituir o nome de uma pessoa para um apelido. Em atas de reunião, essas coisas, assim. É. Ah, isso é interessante. É interessante que realmente, na bio, todo mundo... Ó, o Pedro Rocha aqui, que participou do outro, falou que na UNB tem apelido também. Isso acontece em vários lugares, né? Pô, maravilha. O Pedro das Aranhas, que participou aqui do Convido, umas semanas atrás. E também participou em vários interviews, junto com várias pessoas aqui. Pessoal, aproveitando essa parêntese, quem quiser fazer comentário aí, pessoal, fazer pergunta, fica à vontade, tá? O espaço aqui é aberto. E... Sobre apelidos ou sobre qualquer coisa. Acho que a última coisa que eu queria falar sobre apelido é que uma grande honra para qualquer biólogo é ter uma espécie nomeada em seu próprio nome, né? E... E o Esponja é uma das poucas pessoas que ainda não tem uma espécie um espongida e aí em homenagem à Esponja, mas tem uma jogada no Pé-Bolas, no Totó, que foi... Que é dada em sua homenagem, né? Você poderia explicar um pouco dessa história para a gente e contar? É, lá vem. É basicamente um gol contra, né? Eu jogo... Eu jogava muito na defesa, no Pé-Bolim, né? E eu peguei esse jogo veterano meu, um posicionamento de braço que é usado no Pé-Bolim profissional, inclusive. Mas, enfim... Que o braço fica assim, né? Não sei se dá para ver, mas, enfim, com o braço meio alternado. E, às vezes, escapa, né? Quando escapa, você pode tranquilamente dar um gol contra. E acaba acontecendo muito comigo. E é batizar a jogada de espongice. O clássico esponjário. Inclusive, todos sentimos falta nesse período de pandemia e distanciamento, né? O Marcos Toledo falando que o apelido era Sapo. Eu não sei exatamente qual é o apelido. Ah, é meu pai esse. É meu pai. Olha... Eu sempre tive apelido de animal, assim. Na minha infância, era Sapo. Porque falavam que eu tinha uma carinha de Sapo. Ah, sim. E aí, na USP foi... Foi modificada. Por isso que o seu nick da Wikipedia é Gui Sapito, né? Exatamente. Eu uso isso como pseudônimo, em geral, quando você quer ter uma leve anonimidade, assim. É, maravilha. Legal. Bacana. Agora, vamos falar um pouco mais da parte científica, assim. Da parte de ciência mesmo. Que você entrou na USP, tá? Um ambiente bacana, as pessoas lá. Em algum momento, você entrou num laboratório de pesquisa. Então, como é que foi a sua primeira entrada dentro de um laboratório de pesquisa? E o que você fazia? Com o que você mexia? Bom, é... Dá pra dizer que eu demorei um pouco, né? Pra ir buscar um laboratório. Por conselho de muitos veteranos mesmo na época, assim. Hoje em dia, eu não tenho uma opinião se foi uma coisa boa ou não, né? História de vida, não dá pra gente julgar anacronicamente, assim, né? Mas eu só em 2000... Eu entrei em 2011, né? Então, lá pra 2000... Memória já faz muito tempo, assim. Em 2012, 2013, eu acho que finalzinho de 2012, assim. Eu entrei num laboratório, né? Com um pós-doc, na época pós-doc, hoje ele é professor na USP, que é o José Marian, José Rodrigues Amoroso Marian. Ele trabalha com, hoje, né? Comportamento, em geral, usando o cefalópides como grupo de estudo, assim. Mas na época, ele queria desvendar, né? Coisas de... Como que funciona a cópula de vários cefalópides, que eram coisas que a gente não tinha ideia na época. Muito doido pensar isso, né? Bichos super estudados que a gente não sabe nem como eles se produzem, tipo. E tem, tipo, aquários de cefalópides na USP? Não, na USP de... Na USP tem aquários de cefalópides, sabe? Que eu saiba, não. O que eu saiba, assim, de conversas nessa época, eu chamo ele de Zé, né? É o apelido dele até hoje, assim, né? O Zé, ele tinha esse âmbito, não, né? Essa ideia de fazer aquários pra ver comportamento e tal, não sei o quê. Pra tentar manter eles em vivo um tempão, assim. O que eu sei, assim, talvez de amigos meus que trabalharam com ele, é que você consegue coletar os animais e ver coisas de curto período, assim, né? Mas são bichos muito difíceis de trabalhar, cara. Além da ética, né? São bichos muito inteligentes, cara. Extremamente inteligentes. Então, é complicado mesmo. É um bicho, é puro neurônio, né? O pessoal até fala que tem coisa que o povo faz que só corvo e mamífero e primata, assim, né? Que você pega aí. Exatamente. Eles têm várias coisas incríveis, assim. Mas o que você fazia exatamente? Era polvo? Era lula? Era o quê? Você lembra? Exatamente. Sim, eu analisei, assim, eu ia começar um trabalho de histologia, né? Eu fiquei praticamente um ano lá no laboratório. Então, eu fiz muito corte histológico, assim, principalmente de pênis, de uma espécie de, se não me engano, oligotei o display. Eu estava confundindo, mas acho que era isso. E também do ectocótilo delas, né? O que é isso, né? Com o braço que eles têm modificados. Normalmente, todos os braços, né? Eles têm ventosas em todo lado, assim, né? Esse braço modificado, ele tem como se fosse uma canaleta, que é por onde ele passa. Isso é em polvo, isso é em lulas? Não, em lulas acaba tendo também, ó. Depende, assim, também. Mas acaba tendo essa canaleta que é de transferência de espermatóforos. Eu posso estar falando besteira porque foi há muito tempo isso já, mas pelo que eu lembro, tem nos dois grupos. E aí, você trabalhava fazendo corte histológico disso e vendo no microscópio... Exatamente. Um bloquinho desse tamanho, só que você faz centenas de cortes. E aí, você analisa isso. E comparava a anatomia, tipo, de um grupo ou do outro? Era mais taxonomia ou era mais funcional, assim, querendo ver? Era funcional, não era nada taxonômico. Não era uma ideia de ver se é uma espécie nova ou coisas assim. Era uma ideia de ver, por exemplo, né? Como ele faz isso, que estruturas que eles têm ali, que vasos sanguíneos que ele tem ali a ajudar, coisas assim. Pode crer. É, o Pedro comentou aqui no chat, que trabalha com aranha, e falou que pra aranha, o pessoal usa genital muito pra taxonomia mesmo, né? Enfim, que é diferente, muito diferente. É isso aí, eu acho que eu queria... Fala. Desculpa te cortar, não, mas pra maluscos é muito isso. Gastrópodes, assim, no geral, você tem animais que por fora são idênticos, mas você sabe que eles são diferentes porque o intestino tem uma volta que é assim, ou, por exemplo, o divertículo de não sei o quê, assim, o testículo faz uma volta, tal, 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 e é isso, assim. Pode crer, maravilha. E aí você trabalhou um tempo com isso, fazendo esses cortes e tal, e depois você trabalhou num outro laboratório também com biologia marinha, assim. Você sempre curtiu biologia marinha, assim, que foi... Então, esse segundo laboratório não foi com biologia marinha, era de águas interiores, né? Ah, mas sim. Eu trabalhei com peixes, mas era com peixes de rios lá, com peixe amazônico. Errei. Mas é, mas beleza, e aí era mais taxonomia, era mais, tipo... Aí era taxonomia hard, assim, né, que a gente diz, taxonomia alfa, assim. É, de... Aquele trabalho bem minucioso, assim, contar dente, contar escama, contar não sei o quê, sabe, fazer toda uma tabela, pra você fazer toda sua matriz de dados, blá, 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 enfim. Mas era bem legal, foi com a Mônica, a Mônica Pisa, lá do IB também. Pode crer, maravilha. Acho que uma coisa legal dessa história pra contar é que você fez isso, hoje você trabalha com pesquisa, mas no meio você trabalhou com educação em vários lugares, né? Exatamente. E aí, fala um pouco pra gente isso aí, tipo, seu trabalho em escola, trabalho em museu, como é que foi essa experiência? Exatamente, assim, e aproveitar pra eu tocar num ponto, né, que você acabou falando, assim, que ainda dá pra fazer ciência hoje, assim, mas não dá pra negar também os privilégios que eu tenho, assim, né, cara de, tipo, assim, né, ajuda de família, é uma coisa que eu posso contar, ajuda de várias pessoas, amigos próximos, tudo, né? Porque, assim, eu consigo fazer, eu estou sem renda, estou sem bolsa, né, mas consigo fazer ciência, eu consigo fazer ciência apesar disso, né? E isso impossibilita muita gente de fazer, né? Que foi o meu caso nesse ano, 2015, assim, né? Eu estava um pouco já desanimado com a área, mas também não estava ganhando nada, não consegui me sustentar com isso. No momento que surgiu uma oportunidade de um estágio, eu fui fundo, eu fui fundo. E aí foi isso, assim. Mas foi ótimo também, nossa, eu tive uma experiência de educação maravilhosa, assim, eu fui para o Museu Biológico, lá do Instituto Putantan, onde tem as cobras, tudo, né? Você passou o tempo lá no Museu Biológico? Foi quase dois anos, um ano e oito meses, um ano e dez meses, uma coisa assim. Pode crer. E, cara, como é que é essa... Porque é interessante que na academia a gente não trabalha muito com outros seres humanos, mas no museu sim, né? Você está ali vivendo a ciência, ou a biologia, no caso, como uma transferência. Então, como é que é essa coisa? Tipo, vinha muita criança, como é que era essa vida ali no museu, sabe? Você atendia, você explicava? Como é que você se sentia ali dentro daquele espaço? Isso era muito legal, era bem desgastante, assim, também, porque o Museu Biológico lá do Putantan é um museu bem conhecido, bem famoso, né? Você tem uma ideia num dia leve, um dia tranquilo, que vem pouca gente, a gente pegava 600 pessoas num dia, por aí, assim. Um dia que a gente falava que estava fervendo, era mais de 2 mil pessoas num dia. Era a gente entrando e saindo sem parar, assim. E a gente fazia não só o atendimento ali no museu, né? De você ficar de... Eu trabalhava como monitor, né? Um estágio de monitor. Então, não só explicando, né? Retirando dúvida, mas a gente fazia também trabalhos com escolas, tanto públicas como privadas, assim. Isso foi ótimo, de todas as idades. Peguei neném, criancinha de tudo, fazendo as atividades sobre metamorfose, e, por exemplo, de mariposas, enfim. Até pessoal de técnico, pessoal de eja. Tinha muito trabalho de acessibilidade também, que pra mim foi incrível, assim. Trabalhar com pessoas surdas, cegas, pessoas com transtornos psicológicos, enfim. Foi um desafio, né? Geralmente, as coisas que a gente é pessoa cega. Porque hoje é muito visual, é tudo muito ver, né? Exatamente. Como vocês lidavam com isso, você lembra? Você citou, não sei se tem... Quando eu entrei, assim, eu acredito que hoje, no Butantan, do que eu acompanho bem de longe, assim, por Instagram e essas coisas, eles estão mais... Tá bem mais desenvolvido agora, assim. A gente tava num caminho bem legal já, mas tava muito no princípio, começando a ter reuniões sobre... A gente fazia, por exemplo, chamava a pessoa, por exemplo, a gente chamava a pessoa, uma pessoa cega, pra conversar com a gente, falar sobre deficiência visual, coisas assim. Muitas coisas. A gente ia visitar museus, que a gente sabe que tinha um trabalho super legal já com isso, de acessibilidade, a gente foi na Pinacoteca, o Museu do Futebol, aqui perto de casa, no Pacaembu. Pode crer. É, o Museu do Amanhã, a oportunidade de ver o Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro, cara, ele também tem uma... Cara, é muito massa, tem toda uma parte de acessibilidade do lado, que tem, sei lá, o DNAzinho em braile, sabe? Tipo, a estrutura e a... Exato. Tem coisas assim, né? Que a gente, tipo, é mais fácil de imaginar, né? Que coisas com textura, por exemplo, ou, por exemplo, pega na pele da cobra, pra você ver como é que é, essas coisas assim, e até coisas que você nem imagina, que só uma pessoa cega poderia te falar, né? Por exemplo, cara, não deixa o texto em braile numa parede, assim, que cansa ficar com a mão, assim, enfia ele num negócio que você fica numa posição mais ergonômica, né? Dez coisas que você nunca pensaria. É, tem que ser integrado com a unidade, né? Exatamente. Tinha algum... Qual o bicho lá que a galera gostava mais? Tinha algum bicho, cara, tipo, favorito dos visitantes no Butantan, assim? Ó, no geral, assim, são as cobras, né? Não tem o que fazer. Até porque a exposição era mais voltada pra elas, né? É o pelo que o Instituto inteiro é mais conhecido, tudo. Mas isso varia muito, assim. Pra você ter uma ideia, tinha visitantes, assim, que a gente conhecia de nome, até, porque a pessoa... Não é que a pessoa gostava de uma espécie específica, não, ela gostava daquele indivíduo. Por exemplo, ela tinha um sapo, chamada Matilda, que um menininho lindo, muito fofo, amava a Matilda. Falava, ah, hoje eu quero ver a Matilda, não sei o quê. É muito legal, assim. Virava um pet, praticamente, de visitantes ali. Exatamente. Ah, esse é o tipo de coisa que encanta também, né? A pessoa, depois que tem uma experiência dessa, ela não vai olhar pro ambiente da mesma forma. Isso é muito legal. De jeito nenhum. Cria toda uma relação de afeto ali, assim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito poderoso. Maneiro, maneiro. Ah, só lembrar aqui, pessoal que tá assistindo, gente, a gente tá conversando aqui com o Guilherme Toledo de Poncha sobre biologia no geral. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem quiser fazer comentário, também. Beleza? A gente vai trocar agora mais uma ideia sobre isso e depois a gente tá um pouco com o Guilherme Toledo. Mas, beleza. Você trabalhou, então, no museu e tal. E, em algum momento, você entrou na pesquisa de novo. E conta aí um pouco sobre essa reentrada na pesquisa e um pouco sobre o que você pesquisa, assim, agora. Só um paralelinho, assim. Depois, no museu, eu fui trabalhar numa escola, né? Como monitor também. Uma SLT, que me deu. Foi muito legal, né? Porque eu peguei tanto esse ambiente do formal e do não formal, né? Da educação formal e não formal. E, né? Desenvolver como dar aula. Isso é muito legal, assim. Eu acho que ajuda qualquer pessoa que quer ser pesquisador. Sério. Porque você precisa ensinar suas coisas, cara. Não adianta você fazer pesquisa se você não vai repassar isso, né? Não é só escrever artigo, enfim, né? E eu acho que isso é um jeito ótimo de fazer isso, né? Só que eu acho que eu acabei ficando um pouco saturado de educação, assim. Depois de trabalhar em museu, escola, ter feito estágio de coisas assim, né? Trabalhado com aula particular, enfim, né? E eu sempre gostei de pesquisa. Desde pequenininho, abrindo bicho, tipo, peixe que compra na feira, abrindo peixe que você pesca. Ou, sei lá, o meu gato matou um lagarto. Nossa, eu vou abrir o lagarto inteiro. Foi isso. Então, acho que eu sempre tive um pouquinho essa guinada pra pesquisa, assim, né? Então, fui parar no laboratório que eu tô agora, né? Isso já foi no finalzinho da minha graduação, 2019, né? Fui despretensiosamente fazer uma matéria no I.O., no Instituto Oceanográfico de Mar Profundo. Foi lá que eu conheci meu orientador, o Paulo Sumida. E, né, Mar Profundo é aquela coisa que você nem imagina que alguém em São Paulo... São Paulo, não tá nem no litoral, né? Trabalharia com isso, né? O fato de ter um Instituto Oceanográfico em São Paulo já me impressionou, assim. Eu nem sabia o que era a Oceanografia, eu cheguei e tá. No meio da USP tem o Instituto Oceanográfico. Exato. Que faz pesquisa muito boa, né? Isso que é o mais impressionante, que é muito bom. Exatamente. Tem bases, né? No I.O. tem uma base em Ubatuba, tem uma base cananeia, né? Pra pegar litoral norte e sul. É super legal isso. A USP tem uma estrutura sensacional. E acho que pouca gente leva a realidade da estrutura da USP, assim, sabe? E tem um museuzinho que é bom também, né? Que é pequeno, mas é legal, é divertido, assim. Eu fiz estágio lá, inclusive, quando eu estava já no laboratório. É, tinha um polvo lá um tempo atrás, mas ele... Isso é um outro caos, mas é um caos triste. Uma vez que fui visitar o aquário lá, o polvo tinha falecido, assim. Pois é, já foi antes de eu entrar, assim. Eu entrei, o museu já estava em reforma, tudo, mas eu fiquei sabendo disso também. É triste. A gente teve que avisar o pessoal, gente, o polvo acho que ele faleceu, assim. Foi ruim, mas assim, mas o museu continua sendo bom e fica aí, num futuro menos pandêmico, uma recomendação para todo mundo visitar. Tem uma bola gigante da NASA também, que fica projetando a terra, que é super relaxante. Muito legal. É muito legal mesmo, né, o projeto. Enfim, mas aí se for na matéria de Mar Profundo, você curtiu o tema? Ou você curtiu o professor? Ou os dois? Os dois. Os dois. Eu achei o Paulo Sumida já uma pessoa muito legal, gente boa, assim, tudo, né? E que entendia muito de tudo, assim, aquele tipo de pessoa que sai falando e falando e falando, sei lá, de corpos d'água do mundo inteiro. Então você já fica, tipo, como é que cabe tanta coisa nas cabecinhas, né? Deixa eu ver se eu absorvo um pouquinho, assim, né? E aí foi isso, eu acabei fazendo minha iniciação científica lá, né? Trabalhando com o que eu já trabalho agora no mestrado, que são bivalves de Mar Profundo, que comem madeira, né? Uma coisa super alienígena pra mim na época, mas que hoje eu sou um tema que eu sou completamente apaixonado, assim. Pode crer. É, você quer contar, então? Eu pedi pra você fazer uns slides, porque tem umas figuras maneiras aí. Você pode mostrar, então, aí pro pessoal, pra contar um pouco melhor sobre isso? Mostra, mostra rapidinho. Vou abrir aqui a apresentação. Pode crer. Na hora que você liberar, aí me fala. Opa, tá liberado. Pronto, show. A gente tá vendo aqui a tela inicial do negócio. Boa, perfeito. Bom, então, como eu já falei, né? O meu orientador desse projeto de mestrado é o Paulo Sumida, lá do I.O. E eu tenho um co-orientador da Unicamp, que é o Flávio Dias. Deixa eu só coisar aqui um apontador. Pronto. O Flávio Dias Passos, lá da Unicamp. Né? E a gente trabalha com esse serzinho aqui, que é um xilofagaídeo, né? Que é um bivalve, né? Mas o que é essa? O que são os xilofagaídeos, né? Só pra dar um contexto evolutivo que eu gosto muito. Eles estão dentro de uma grande, uma super família que chama Foladoidea, que são bivalves que perfuram coisas, seja pedra, seja um fundo lamoso, seja madeira, seja o mangue, né? Enfim. E você vai ter uma família mais na base dela, que é Foladide, e dois grupos irmãos. Os Teredos, que aí pode ser que muita gente já, muitas não, né? Mas algumas pessoas, principalmente o pessoal que mora no litoral conheça, que é um bivalve que de bivalve não tem nada, assim. Você tem uma conchinha aqui no começo, mas um corpo todo vermiforme, assim. E eles perfuram a madeira e comem ela, né? Não só como abrigo, como também como alimento. Vai variar da espécie, se ele usa mais pra alimentos, como mais como abrigo, né? Enfim. E tem as xilofagaides, assim. Esse já tem uma carinha mais de bivalve, né? Uma concha, outra concha, né? Ou seja, as duas válvulas, na verdade. O cifãozinho dela, né? Enfim. Aqui a gente tem uma foto das galerias que elas fazem. Essa aqui é uma foto minha, essa aqui é uma foto de domínio público da arquipédia, né? Você vê as galerias que eles fazem. Algumas fazem uma parte calcária nesse tubo, né? Enfim. E aqui você consegue ver bonitinho, isso que é um corte, né? Em longitudinal, você consegue ver certinho o animal dentro da galeria dele, né? Isso em que profundidade, responde? Tipo, ah... Não tinha como ter perguntado numa menor hora. Mas aí, então, os teredos, por que eles... Como é que a gente tem essa divisão tão bonitinha, né? A gente acaba tendo essas duas famílias e eles ocupam nichos muito diferentes, assim, né? Os teredos estão mais nas águas rasas, né? Desde entre maré até 150 metros. E as chilóficas no mar profundo, assim. Principalmente entre 100 até áreas adais, assim, né? De 7.500 metros por aí, assim, né? Só que você pode, assim, é bem raro, mas você pode encontrar eles, assim, com uma madeira que, por exemplo, acabou flutuando, foi parar numa zona costeira, né? Coisas assim. Mas aí a gente fala que é uma descoberta acidental, né? Aí, só para explicar o porquê que é importante isso, né? De boa parte... A Terra é um oceano, basicamente, né? Isso a gente escuta desde a época da escola. Só que a gente não faz ideia que a Terra é mar profunda, né? 99% do volume, nem só oceânico, mas disponível para se viver na Terra, vai estar abaixo de 200 metros, né? Só que ali não bate muito sol, né? 200 metros, você não tem uma incidência solar forte, né? Então, você não vai ter fotossíntese, não vai ter pouca comida, basicamente. Mas, pô, gente, desculpa interromper, mas é fazer uma pergunta aqui do chat do Marcos Toledo. Se elas já estão com plástico ou só madeira, eu vou perguntar também, e carcaça de baleia, que também rola muito em Marcos, essas três coisas aí. Plástico, madeira e carcaça de baleia. As xilófagas, não. Você não encontra elas em carcaças de baleia. Você vai ter outros organismos especializados, principalmente poliquetas e tal, que o pessoal do meu trabalho trabalha com eles, do meu laboratório trabalha com eles, assim. E plásticos, essas coisas, assim, não é comum, assim. Você já teve uns experimentos que colocaram, por exemplo, umas lâminas fenólicas, coisas assim, perto das madeiras, né? E elas acabaram colonizando ali, só que o bicho fica todo meio atrofiado, ele não consegue perfurar, né? Então, ele cresce pouco, ele fica com a morfologia completamente diferente. É possível, mas não é o hábito deles, assim, né? Ninguém vai de plástico, no fim das contas, né? Pois é. Até hoje, pelo menos, não se descobriu, assim, né? E só pra continuar essa baixa disponibilidade de alimento, então, o que que acontece? Essas quedas de matéria orgânica, seja baleia, seja madeira, vão ser uma quantidade enorme de energia pra eles, né? Só que alguém tem que resolver isso aí. Madeira não é uma coisa fácil de digerir, né? Em terra, a gente tem poucos bichos que fazem isso, né? Cupins, alguns fungos, né? E no mar profundo, acabou sendo as xilófagas. Ocupando troncos, galhos, essas coisas. Que vai ser rapidamente colonizada por elas. Aqui, só se você tem uma ideia, tem uma foto de um trabalho de um colaborador do laboratório, um ex-aluno do laboratório, inclusive. Hoje é professor na Federal do Espírito Santo. Cada um desses negócios, parece uma poeirinha, né? Uns risquinhos brancos. Vai ser um sifão de uma xilófaga. Nossa. Cada um desses. Então, tá completamente forrada de xilófaga. Isso aqui são um ano depois, se não me engano. Um ano e poucos meses. Qual que é o tamanho de uma delas, assim? Boa, eu vou mostrar agora, ó. Não é combinado, né? Eu tô perguntando por curiosidade mesmo. Não, perfeito. É pra perguntar mesmo. Exatamente. É bem pequena. A espécie que eu trabalho, as espécies que eu trabalho são bem pequenas, assim. Pra você ter uma ideia, aqui a gente tem uma régua de dois milímetros, né? Isso aqui é a abertura de um tubo, né? De cada uma. Aqui você consegue até ver uma. Vamos melhorar essa visão aqui, né? Então, dois milímetros de comprimento de concha, né? Basicamente. Então, é um animal bem pequeno, pra você ter uma ideia, assim. Muitos, assim, quando eu tô triando, mexendo, é um pontinho. Ali na placa de pedra, assim. Mas tem algumas que chegam a 10 milímetros, né? 15 milímetros, né? E eu não tô contando o sifão, né? O sifão é um pouquinho mais comprido. Vai ter dois, quatro, seis milímetros, por aí. E o que que eu tô querendo mostrar aqui? Como que eles comem a madeira, né? Você tá vendo que tem uma série de bandas aqui, umas linhas, umas coisas assim? Isso aqui são, na verdade, uma série de dentes, né? O termo certo, na verdade, são dentículos. Você consegue ver uns mais quebrados aqui na ponta, uns mais inteiros, né? Sendo formados. E eles usam isso pra raspar a madeira, né? Voltando um pouco aqui a foto. Aqui tem o animal dentro, né? Você consegue até ver que faz um círculo certinho embaixo. Porque ela vai raspando as conchas, né? Num movimento meio que nem eu tô fazendo agora aqui. Com esses dentes. E aí vai desgastando, criando mais e por aí vai, né? E são em todos os lados os dentes, assim, tipo... São mais nessa parte anterior deles, né? Por exemplo, aqui tá o pé do animal. Estaria aqui embaixo. Nessa parte anterior dele, estaria esses dentes. Mas sim, no lado direito e no lado esquerdo do animal. Parece uns dentes de tubarão, né? Muito legal, eu gosto muito, assim. E aqui tem umas espécies que eu trabalho. Umas imagens de microscopia eletrônica, né? Que a gente fez. Só pra dar uma detalhada na variedade morfológica um pouco do grupo. E é isso. Uma coisa rápida. Maravilha, maravilha. Muito legal. É legal porque é uma coisa que, sim, eu sendo biomédico, eu realmente tenho zero contato com diversidade. E quando eu comecei, quando eu, sei lá, eu encontrava esponja no bandejão e a gente começava a conversar sobre isso, eu falava, nossa, maneiro, né? É um negócio diferente. E... Legal, acho que com isso a gente pode já partir pra parte da Wikipedia que tal. A gente vai justamente criar a página da família Chilofagaide, Chilofagide, Chilofagide. Chilofagide, Chilofagide é uma família de moscas. Moscas. Bom. Então, não confundo. Chilofagaide, então. E, lembrando que se o pessoal quiser fazer pergunta sobre a primeira parte aí, ou fazer comentário, fique à vontade também, né? A gente pode puxar de novo e isso não tem erro, tá? É tudo aberto. Beleza? o Esponja tem uma vantagem que ele já era o Wikipedista, eu já tinha mexido no Wikipédia, na verdade, antes disso mais ou menos mas já tinha uma conta, já tinha uma conta e já sabia mexer, o que é dar uma vantagem, já tinha um problema pra resolver que essa família não existe no Wikipédia em inglês vou adicionar aqui na tela eu tô aqui dentro da Wikipédia a gente geralmente conhece a Wikipédia tem o Wikipédia em português e o Wikipédia em inglês tem a página inicial e tem os artigos em si, sobre qualquer tema só que tem certas partes da Wikipédia que são vamos dizer, de uma dinâmica de usuários, assim, então cada usuário cada pessoa tem uma conta na Wikipédia e você tem uma página falando quem você é é uma página diferente em português e em inglês e você pode colocar coisas aqui, etc, etc e o Guilherme tem uma página dele na Wikipédia que eu consigo acessar indo aqui no Gui Sapito então tá, aqui eu tenho um barra no final o Gui Sapito é o nome de usuário dele aqui na Wikipédia essa aqui é a página do usuário dele uma coisa legal das páginas da Wikipédia é que assim você não pode editar qualquer coisa você não pode fazer colocar qualquer besteira na Wikipédia colocar coisas que estão incompletas mas dentro da sua página de usuário você pode sempre criar subpáginas e essas subpáginas, elas são suas você tem poder completo sobre elas e aí servem uma das coisas que elas servem em principal é você fazer páginas de teste pra quando você colocar o artigo no domínio principal da Wikipédia já tá completo e aí como é que você faz isso? você cria uma página de teste indo na na sua no URL aqui no endereço da página e aí eu poderia criar uma página aqui falando página sei lá XYZ e aí eu poderia criar uma página com o nome XYZ que é só minha é só de testes pra mim que eu posso editar à vontade antes da live a gente preparou uma Ana Maria Braga aqui no que é bióloga também mas no caso não é essa referência referência é sobre os bolos pré-prontos uma página de testes aqui sobre o estilo Fagaid que já tem algumas coisas que o Esponja veio colocando aqui né isso aqui é a lista de gêneros dentro dessa espécie e é isso? isso, exatamente exatamente aí eu acabei retirando essa lista direto do Worms né que é a base de dados pra organismos marinhos no geral inclusive se não me engano a Wikipédia pede usar ele como base referência mora assim né a referência é o Worms assim você consegue jogar no chat pra mim então esse link esconde claro vou jogar na página inicial do Worms você que prefere da família mesmo é qualquer um dos dois pode ser na página inicial eu acho família ou pode ser vou mandar o da família aqui peraí porque acho que o princípio pilar da Wikipédia é que tudo precisa ter referência então meio que tudo que você coloca ali precisa vir de alguma fonte confiável sobre aquele tema né e essa base é confiável e o que eu vou fazer aqui é adicionar umas referências lá na vou copiar aqui e eu vou colocar isso como referência pra esses gêneros que estão dentro dessa família boa se você quiser cara eles tem um modelinho de como referenciar o Worms eu posso pegar pra você mas o que rola aqui é que tipo no editor visual que o esponja é da época que era só edição de código e aí era mais difícil agora geralmente eu só vou clico aqui em citar coloco a URL da página coloco gerar e confio no que a Wikiped vai me dar aqui show perfeito o resultado que aí dá uma facilitada é eu vou colocar isso se você quiser acho que dá pra colocar uma referência na lista né pra não precisar colocar em cada uma mas não sei é pode ser pode ser é uma boa ideia na verdade e a gente tá editando em inglês fala fala não só ia falar aí depois algum cidadão provavelmente eu pode colocar a referência de cada gênero bonitinho então não sei o que aí boa é quantos são são sete acho deixa eu contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Jesus tá certo não é isso não deixa eu ver plural de gênero é de gênera gênera nossa peraí deixa eu ver plural é gênera é gênera acho que é esse mesmo eu tava viajando aqui não aparentemente existe gêneros mas também mas o certo acho que é mais esse essa tá certa foi então vou gerar aqui a citação e aí o que vai rolar quando eu clicar em publicar isso vai aparecer lá embaixo na página sacou? já vem tipo completinho e aí dá pra botar artigo um monte de coisa dessa mesma forma assim o sei lá o que mais você pensou em colocar aí na página Esponja? você tem então pensei em colocar aquela você falou daquela da caixinha de informações acho que é legal né tem infocaxe isso infocaxe exatamente tem infocaxe geralmente o que eu faço pra infocaxe é que eu vou você falou da foladide é outra isso é poxa tem duas opções né uma foladide e a outra foladide daí né acho que eu errei não acertei essa essa é a super família lá que eu mostrei ah não foladoide na verdade mas tanto faz pode crer é o que eu faço geralmente que a gente fez também no dia do Pedro é vir aqui copio a caixa dou um ctrl c não sei se vai dar certo porque tem tretas às vezes com essas coisas sim é e aí eu vou dar um ctrl v aqui e ver o que acontece pode ser que dê certo pode ser que não é tá o nome tá parecendo esquisito por quê? porque a gente não tá no domínio principal vou clicar em editar aqui e vamos ver o que acontece boa talvez deixar o fossil range com nada né porque eu não tenho de cabeça essa informação assim da imagem eu vou tirar depois dá pra mudar né taxon não é foladide é xilofagaide xilofagaide autoridade eu vou tirar é se quiser pode colocar já também se quiser ele tá cobrando ele tá cobrando eu acho que é a primeira pessoa que escreveu da família você vai ter ali no ORM certinho se você quiser colocar por chão 1941 ah beleza vamos ver será que isso vai dar certo? será que isso vai dar errado? vamos ver parece que deu certo né deixa eu ver direitinho peraí heterodontamida é isso perfeito ele já puxou tudo de um sistema semi-automático lá da da Wikipédia e magicamente criou aqui a a infocaixa legal maravilhoso e ainda dá pra colocar uma fotinho aí junto também não dá? será? acho acho que dá mas aí eu não sei como fazer a gente pode é que já tem é que tem fotos no Wikipédia já né então não daria pra tentar colocar quer tentar colocar aí você? vou tentar então beleza vou puxar aqui a sua imagem na tela então puxei a gente tá vendo aqui você pode dar um pouquinho de zoom responde pra gente posso deixa eu ver tá bom assim? tá tá pronto tem como esconder essa lateral aqui? não né tem não sei como mas tem deixa que tudo bem alguém falou em algum dia mas eu se alguém souber aí no chat fala aí pra gente eu vou colocar a foto da espécie tipo né xilofra dorsalha já tem até aqui boniquinho e a caption é se eu ver em general deixa eu ver depois eu prendo isso aí não tem problema só pra ver se vai bonitinha a foto aí perfeito perfeito legal aí uma coisa que é legal geralmente uma boa prática da equipagem em geral é toda vez que você faz uma pequena mudança é bom você publicar assim porque se alguém ficar incomodado a pessoa só fica incomodada com aquela pequena mudança então esse tipo acontece que muita gente que vai editar de primeira vez no Wikipedia que bota muita coisa de uma vez só numa página e aí deleta uma página inteira sabe então é legal fazer pequenas modificações o que você tá fazendo? ah você tá botando os itálicos excelente o que eu quero fazer também é botar o link também em cada um deles boa exatamente aí pra fazer isso é só clicar e clicar ali em cima no negocinho de link tipo clicar na você fala da referência né? não falando de um ah sim do gênero link pra página do gênero boa que eu não sei se tem ainda acho que a maioria não vai ter só xilófaga mas se não tiver dá pra deixar o link vermelho que aí fica o aviso pra Wikipedia assim olha precisa de uma página aqui assim boa perfeito perfeito não nenhum desses vou usar o acho que ficou trocava aí direto né? boa xilófaga com certeza não tem que fizer em do ano passado xilófaga tem aqui ó gênero de bivalva de bivalves o que você falou sobre aquele? ele foi criado no ano passado é esse gênero ele tava dentro de xilófaga né? e criaram ele novembro do ano passado super novo essa referência aqui mas acho que vai ser só xilófaga que existe mesmo deixa eu ver aham não perfeito lição pra casa vou ter um monte pô beleza eu acho que só mais uma coisa que seria legal de fazer aí é colocar o cabeçalho de referência boa perfeito e aí pra isso é tipo só colocar sei lá deixa eu ver como fazer isso acho que é aqui ó insert não é parágrafo heading talvez boa é essa é uma forma com certeza e aí references acho que não deixa assim acho que tá cara acho que tá bom acho que só faltou uma coisa que é tipo uma referência pra essa primeira frase que xilófaga ah xilófaga perfeito é uma família de deixa eu botar umas coisas a mais então teredo like isso é uma descrição que tem na descrição original e nas outras também que nem eu fiz também comparei ele com os teredos então dá pra até já deixar o link aqui que é um teredo teredo bivalve teredo the family of teredo like deep sea cara você pode botar até o link pra deep sea assim é uma possibilidade boa perfeito é wood boring talvez assim não sei se precisa né não sei tá vou deixar assim e aí a referência disso tudo a gente coloca como site né é você clica no site aí você pode até digitar tipo se for um artigo que tem referência você pode botar descreve lá o nome do artigo ou algum identificador dele e aí vai automático eu vou botar eu tenho já a citação então eu vou botar direto que eu já fiz uma Ana Maria Braga aqui também pode crer acho que ele aceita o texto é lógico não ele errou cara bota só acho que só botando o nome do negócio ele acha ele monta ali tipo assim né só o nome tipo o título do artigo eu acho que é mais fácil assim ele vai baixar também mas o título ali é geralmente como vamos ver acho que eu não ele tá só o título mesmo só o é então peraí vamos ver deixa eu pegar aqui de baixo pronto maravilha legal e aí quando você clicar em publicar já vai aparecer ali embaixo formatado bonitinho mas ele sumiu com o anterior ah não ele só botou um espaçamento enorme aqui por causa da caixinha é eu vou resolver isso tipo sei lá eu pego agora aqui e tento resolver essas formatações pode ser tranquilo acho que quando for adicionando mais texto também elas vão ficar mais próximas pode mandar um publish changes aí você aqui né legal legal o Nicolas Loto aqui e aí cara beleza é fez uma pergunta sobre escrever e revisar páginas do wiki de terceiros cara no geral as páginas quando elas entram na wiki média meio que ninguém revisa assim né é eu reviso meio que quando estou acessando as páginas se eu acho alguma coisa que tá estranha eu modifico né mas não como uma tarefa comum o que tem enrolado agora recentemente é que tem pessoas que tem interesse em editar o wiki média mas não tem experiência então elas tem me chamado pra revisar a página antes de colocar e às vezes quando você tá lidando com geralmente quando você tá lidando com moluscos não vai ter muito problema mas você tá lidando com um tópico mais complicado se a gente estivesse editando coisas sobre por exemplo sei lá ditadura alguma coisa assim pode ter conflitos com outros usuários então às vezes a revisão é pra garantir que não não vai ter conflito de comunidade assim tem várias dinâmicas assim que funcionam né mas se você quiser escrever uma página aí cara eu revisaria com toda alegria assim fica aí pra todo mundo que tá no chat cara se quem quiser editar aqui pede é só falar beleza show tá vou pegar aqui até no tom de ponte beleza beleza perfeito peguei aqui vou atualizar e já vai ter as modificações que você colocou ah você conseguiu acertar o negócio enquanto a gente falava as referências que você acho que foi sozinho talvez era por causa do meu zoom eu acho que a única coisa que antes de publicar seria legal fazer é que a caixa ela tá ficou o nome errado né não ela tá no lugar errado o nome ela pega automaticamente tá vendo ela tava tipo ela tava no fim do negócio então ela tava aqui embaixo aí eu dei um ctrl x aqui e um ctrl v no início que ela fica no lugar certinho assim tá e aí tá beleza e aí legal cara eu acho que a gente já pode mover isso pra página mesmo assim da Wikipedia em si perfeito bora pra criar uma página nova na Wikipedia da mesma forma que a gente criou aqui um subdomínio de usuário é só vir aqui no domínio da Wikipedia aqui em cima e digitar o nome que se quer é no caso de tivofaga id isso não é o conteúdo aí eu posso criar o código fonte eu posso copiar o código fonte que tava lá na página e colocar aqui mas eu não vou fazer isso quem vai fazer isso é a esponja pode ser? perfeito pode ser sim deixa eu ver se eu tô com a página a página aberta aqui aqui vou adicionar pronto tá na sua tela vou tirar só um pouquinho o zoom só pra facilitar pra mim aqui é de source né não funciona você colar direto do editor visual né cara eu não sei se funciona pode funcionar mas pode ser mais grande é pelo sim pelo não ah mas só uma coisa eu tava atualizado na página antes eu acho que tá não sei se ele pegou a versão que que eu tinha muito de casa eu acho que sim mas vamos ver ah porque você mudou a caixinha né é verdade pronto edit source dá um grande ctrl a aqui ctrl c vou dar uma atualizada aqui também pronto joguei vamos ver um preview antes de publicar parece que tá tudo certo parece sim então beleza eu vou publicar qual é? create né não pera fica ali embaixo isso o editor visual é em cima quando é no código é embaixo a página foi criada beleza perfeito agora ela existe eu vou puxar botar a minha tela aqui e vou confirmar que ela existe pros outros seres humanos aqui provando a contribuição deixa eu ver pronto aqui beleza tá existindo eu tenho os links aqui já geralmente o nome da família não é em não é em itálico é isso? isso geralmente a primeira coisa na página o nome é em negrito né isso é tipo um padrãozinho da Wikipédia e aí acho que uma coisa que é legal colocar porque você falou que tem uma família de moscas que é muito parecida exato e dá pra colocar uma coisa tipo diferente de é uma boa atenção vamos ver se eu consigo achar difference será que é isso? acho que não é difference normalmente é aquele procurar alguma coisa que seja confusa e ver como é que é acho que é uma boa que eu tava vendo eu acho que no próprio acho que esse é o o das moscas né tá falando pra família de moluscos veja eu e o por xilofagaide por xilofagaide né perfeito porque não existia antes agora dá pra vou colocar no editar código fonte ver ó é esse códigozinho aqui isso assusta as vezes mas é tranquilo eu só preciso substituir eu heterodonto aqui pelo xilofagaide e beleza e talvez fazer o mesmo na página de xilofagaide né isso perfeito é e aí pra cá eu vou botar editar código fonte e aqui no início for the sei lá insect fly pode ser é fly pode ser pode ser fly acho que teria que ter um C né for the fly family C eu acho que isso vem praticamente do do código do cheat code aqui do negócio ele boa vou mostrar a previsão aqui pronto parece sólido maravilha legal legal show aqui ó tô tendo comentários aqui no chat só pra puxar aqui rapidamente aqui é a Monique falando muito interessante editar a página de pédia parabéns pelo trabalho valeu Monique é o Nic também é da bio o Nicolas também que falou antes é o pessoal da biologia valeu muito o pessoal participar aí valeu demais e o Marco falando que a importância de prover o acesso a todos né que a educação que eu assisti isso é um negócio realmente que acho que é o ponto chave de por que eu faço essa brincadeira na Wikipédia é porque cara todo mundo que o ensino superior especificamente mas acho que todo mundo no geral sabe de coisas que gostaria de compartilhar e pode compartilhar e meio que o Wikipédia é esse espaço onde dá pra a gente dividir esse conhecimento de uma forma aberta né e você vê eu aprendi um monte de coisa agora e agora sempre que eu quiser saber algo sobre o estilo Fagaidia eu posso ir na página do Wikipédia em inglês mas uma coisa muito importante também nesse contexto é que aqui a gente fez só em inglês né e ainda tem um gap de educação é agora o tempo nos resta eu tava pensando em fazer a tradução da página pra língua portuguesa perfeito maravilha pode ser eu vou fazer isso aqui usando uma ferramenta que é o tradutor tem uma ferramenta de tradução do Wikipédia especial se vocês criarem uma conta é aqui em cima em beta que você vai com aviso de postura pra quem fica no computador o dia inteiro cara isso salva a minha vida assim recomendo demais ter um negócio tipo enfim depois não é meu cara que eu preciso de um desse também cara fica a dica é stretch ali o nome em inglês beleza tanto faz cuida da postura e aí esse editor de tradução automática eu consigo vir aqui e aqui ele vai aparecer apareceria links pras páginas dos outros idiomas aqui mas agora aparece os links em cinza eu consigo clicar e clicar aqui traduzir do inglês eu acredito que ele já pega do Google tradutor e faz alguma tradução né a Chilofagaide é uma família de modos de profundidade de mais profundo do mais profundo né o mais profundo o mais profundo acho que tem que mudar o link também né semelhantes aos vermes do navio não semelhante como pelo que eu sei ah teredo eu não acho que era isso é é isso aos teredos aos teredos aos teredos ah aqui eu botei lista tem que trocar em inglês né tá lista de gêneros e a lista gênera eu acho isso plural exatamente a família Chilofagaide contém sete gêneros ah que vai puxar automático acho que não existe nenhuma delas referências e magicamente vamos ver se vai dar certo se vai falhar pode ser que falhe publicar mesmo assim pronto pronto não foi a foto só né cara ele tá reclamando porque essas info caixas elas não são muito bem traduzidas que elas meio que pertencem pra cada wikipedia que é o wikipedia em inglês é um projeto diferente então tem tem sempre um pouco de diferença de uma comunidade pra outra então o que rola fazer aqui é ir numa família que existe sei lá é não sei uma família que possa existir de bivalves no wikipedia em português ah pode ser uma que não é família mesmo se quiser pegar de família coloca de família legal ah aqui tem umas que estão que existem aqui sei lá perfeito pode ser qualquer uma só pra pegar a info caixa e dar aquelas modificações então eu vou pegar aqui copiar vir na página em português editar eu tenho o ctrl c ali eu viro aqui eu vou deletar não eu quero deletar tudo o que é melhor foi ctrl v e aí eu vou editar aqui classe bivalve família aqui autoridade Puxão 1941 Filo Molusca Imagem eu não vou colocar ainda Depois você pode colocar aí também Fecha a legenda Não, não, quero que você coloque Pode ser pra gente fazer um bate-volta aí Nome Filófago Boa Ordem Mida Se você quiser, peraí M, Y, I, D, A Mida, acho que foi Sobre classe, acho que tudo isso se mantém, né Ah, super família muda Isso, super família Foladoide, A Foladoide, A Boa Será? Parece bom, né? Acho que tem igualzinho, tá certo Ah, opa Então Publicar alterações Acho que as referências que não foram Não, não foi sim, foi sim Tá aqui tudo Beleza Baneiro E aí, dá pra adicionar a imagem aí então, na página? Vou, vou adicionar aqui então Aí tem que entrar na versão em português, né? Vamos ver Agora é a sua tela aqui Perfeito Aí dá pra ver que já aparece aqui embaixo português em azul, né? Perfeito Só clicar aqui Pera, acho que não Acho que sim, vamos ver Ah, aqui é pra dar upload, é verdade É, e fazer o upload de uma imagem Você pode fazer também Se quiser Botar a imagem dos seus Dos seus animais no Wikipedia O Wikipedia agradece Não, infelizmente Eu não tenho uma foto boa da espécie tipo, né? Que é a que tá no No outro lado também Mas você tem de outras espécies Não entendi, desculpa? Mas você tem de outras espécies, assim Tenho, tenho, tenho É que acho que como é da família É legal deixar o da espécie tipo, né? Claro, com certeza Vou colocar em editar aqui Imagem Aí vamos ver se ele puxa Mesmo estando lá em português Estilófaga Não Não dá pra botar um NL? Acho que tem que ir lá Acho que rola, tipo, em inglês Ver o nome que tá lá E colar exatamente o nome Tá, peraí, então Estilófaga id Inglês Estilófaga dorsales Tem o link aqui, talvez, dela O nome dela que tá lá em cima, tá vendo? Tipo, tá File, dois pontos Estilófaga dorsales Underline, underline Journal Não, URL A página lá em cima Ah, boa, aqui, né? Beleza Aí, sem o file Sem o file Mas será que Acho que ele tá tentando Puxada em português, talvez Eu acho que vai dar certo Tá Só bota assim, né? Tá Porque ele puxa De uma base que é comum Com a base que é pra todas, né? Ah, então beleza Tipo, rola um salvar aí Vamos ver se funciona Ou se eu errei O que foi? Perfeito Maravilha Aí tem até o tamanho dela aí Ó Legal Essa é a maiorzinha, né? Que é isso Exatamente Dá pra ver aqui, né? 10 milímetros É Show Acho que com isso a gente termina, né? Acho que fizemos coisas legais aí Tá bacana Quer mandar alguma mensagem Para o pessoal aí? Para a humanidade? Ah, para a humanidade Tenho várias Mas posso ser preso Não tô brincando Mas eu queria agradecer muito Minha família Todo mundo que veio aí O pessoal da biologia Do Yol Não sei se tem aí também Deve ter O pessoal do laboratório Para permitir eu trabalhar Com esses bichos incríveis E lógico, você Por ter me chamado Para esse evento Super legal aí, cara Nossa, eu te agradeço aí É uma coisa que dá alegria, né? O tempinho que a gente gasta aí Para fazer um negócio legal Eu gostei muito mais Saber mais sobre esses bichos E sobre a sua trajetória, cara E é muito satisfatório Uma pessoa que a gente conhece De festa De evento De momentos divertidos Ver que também tem Um trabalho super bacana E isso me dá uma alegria tremenda Então, pô, muito obrigado Por vir aqui Compartilhar com a gente Muito obrigado aí Pessoal que assistiu também Aqui, saudades também O Nicolas também É da galera da biologia Um grande abraço aí, pessoal Se vocês quiserem Sábado que vem Tem mais um convida Todo sábado aí E se cuidem Fiquem em casa Usem máscara Essas coisas Bustem conhecimento, falou? Tchau, tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau